Oba, gente! Bem, na hora tá chegando, tem tanta coisa chegando hoje aqui, deixa eu pegar aqui o programa de hoje. Mas tem tanta coisa chegando, hoje é sexta-feira, então, nós vamos falar o que, Ronan? Chegou a sexta-feira. A sexta-feira é linda, tenho certeza que a sua vai ser maravilhosa, a nossa vai ser maravilhosa, né? O que mais que chegou? Vamos ver se você adivinha, Ronan, vamos ver. Chegou a... Isso, esse menino sabe tudo, esse menino sabe tudo, verdade, chegou a chuva, chegou a chuva, a região toda, muitas cidades aí, está chovendo nesse momento, outras garoando, céu nublado, mas chegando, chegando, refrescou bem, tá bacana. Bom, pra senhora que quer deixar a casa limpinha, acentua a poeira, né? Melhor assim, não é? Senão a senhora tá limpando tudo, daqui a pouco vem aquela poeira e acaba com tudo, né? O senhor já está comprando a comida do final de semana? Já tá? Hã? Gente, dezembro chegou e com ele o Natal, olha que coisa linda, dia 25, não tem um. Aí, aí, essa musiquinha do Natal. Então, dezembro chegou mesmo, novembro foi embora e a gente fica feliz aqui em saber que o... Todo mundo gosta do Natal aqui, o Valdemir gosta, esse clima do Natal, você gosta? Dodô, também gosta, Dodô? É, e Dedé, e você, Dedé? Também gosta? Olha que lindo, gente, eu adoro, eu adoro, eu acho que é o melhor momento, assim, do ano. Não sei, parece que a gente fica, assim, mais, como eu diria, vai, mais emocionado com as coisas. A gente reflete que a vida da gente realmente é, 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 são coisas, assim, que nós devemos sempre ajudar o outro, sempre estar ao lado do outro, dar as mãos às pessoas. Então, não sei, eu acho que dezembro deixa a gente, assim, bem mais tranquilo, bem mais tranquilo. O mês de dezembro serve um pouco pra isso, pra gente refletir daquilo que nós estamos fazendo aqui nessa vida, né? E, claro, com muita festa, porque também tem que ter uma festinha, né? Deixa eu contar uma coisinha aqui pra você. A equipe do Bem na Hora está preparando um especial de Natal que é de guardar e beijar. É, é de guardar e beijar. Já estou até emocionado. Nossa equipe está trabalhando e trabalhando pra valer isso, tá? Bom, vamos que vamos, porque o programa de hoje vai ter o encontro de um clube de luluzinhas. E você sabe o que é um clube de luluzinhas? Eu te explico, que eu encontro só de mulheres, só mulheres. Homem, não é um trato. Legal, né? Mas o encontro que eu vou mostrar hoje é diferente. Você vai saber porquê daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Mas deixa eu contar uma historinha bacana que aconteceu nos Estados Unidos. Sexta-feira é um bom dia pra gente falar de atitudes do bem, né? Olha que história interessante que aconteceu nos Estados Unidos. Um barbeiro generoso, sabe? Aquele cara que quer fazer o bem pras pessoas. Ele já atendeu pelo menos mil sem-tetos nas ruas. E de graça. E ele teve a vida transformada. Ele chama Brennan Jones, de 29 anos. Esse que você está vendo aí na foto. Mostra a foto do Brennan, hein? Esse camarada aí maravilhoso. Ele tinha uma pequena cadeira, uma cadeirinha em um quadro que dizia assim, ó. Cortes e cabelos para sem teto livre. Quer dizer, podia cortar e não pagava nada. Impressionado com o trabalho e a caridade do Brennan, o Sean Johnson, dono de uma barbearia em uma cidade da Filadélfia, também nos Estados Unidos, ofereceu emprego pro Brennan. Falou, Brennan, vem trabalhar comigo, rapaz. Vem trabalhar. Ele falou, não. Não, a minha paixão, a minha missão é de servir aos desabrigados. E o homem não estava disposto a desistir da luta dele, não. Aí passaram quatro meses. O Sean voltou a procurar o Brennan, que lhe deu uma barbearia completa. Falou, Tó, é sua. O homem jogou a chave da loja pro barbeiro e disse, se você ama, é seu. Olha só. Essa história viralizou nos Estados Unidos. É a bondade toda que envolve essa história, toda essa bondade. Ela tinha que parar aqui no Bem na Hora. Olha só o que nós vamos buscar, o que nós descobrimos. Parabéns, gente. Tenha atitudes que são fantásticas, né? Final de semana chegando, então vamos fazer o bem pras pessoas como o Brennan faz lá na Filadélfia, nos Estados Unidos. Ok? Bom, o nosso encontro de hoje é com um grupo totalmente cor-de-rosa, que tem feito boas ações na cidade de Andradina. Alô, Andradina. Estou falando do Clube das Luduzinhas, formado em 2014. E a partir de agora você vai conhecer essas mulheres maravilhosas, essas mulheres do bem. Roda a matéria. Na casa da Renatinha, fundadora do grupo das Luduzinhas, o dia começou com o café da manhã pra reunir a mulherada naquele bate-papo gostoso. Nem as crianças ficaram de fora. Mas essa reunião não é apenas uma confraternização entre amigas, não. Quando o grupo se junta, é pra fazer boas ações. O Exército Cor-de-Rosa atualmente está arrecadando café e lacres de latinhas para ajudar o Hospital do Câncer de Barretos. Na sala da Renatinha, nem tem espaço pra sentar. Tudo é ocupado pelas doações que não param de chegar. Olha, essa iniciativa surgiu em 2014, né? A princípio a gente ia reunir um grupo de mulheres, só pra bate-papo no WhatsApp. E eu precisava de um nome, né? E quem deu esse nome aí foi minha mãezinha, né? Já não tá mais entre nós. A Neuma. E ela falou, ah, vamos pôr o grupo das Luduzinhas. Coração, não dá pra falar o tamanho que fica. Não dá nem pra explicar. Eu fico emocionada, assim, cada vez que a gente faz arrecadação no mercado, né? Que vem aquela pessoa mais humilde doar o café, né? E eu fico emocionada a hora que a gente pega essa doação, né? Pra tá mandando pra uma pessoa também que precisa. A ideia de arrecadar café surgiu num momento muito difícil para Kelly, quando a irmã dela enfrentava o câncer. É muito gratificante. Não dá pra falar, assim, no sentimento o quanto é bom a gente tá contribuindo. Não tem só quem passou, quem foi lá, quem viu, sabe qual que é o sentimento de quando a gente consegue, de forma bem pouca, mas retribuir tudo o que eles fizeram por nós, pela minha família, no caso. A fé é o essencial pra tudo, né? Quem coordena a parte dos lacres de latinhas é a Tatiane, que é nova no grupo, mas já não consegue mais ficar longe das Luluzinhas. A gente arrecada o lacre, manda pro hospital, junto com a arrecadação dos cafés, porque lá eles têm o local de artesanato. E esse artesanato, ele é vendido pra poder arrecadar fundos também pro hospital. Então, a arrecadação dos lacres tem gerado uma fonte a mais, né? Pra ele estar conseguindo manter o tratamento lá do hospital. É muito gratificante, é muito gostoso. E assim, já faz parte do meu dia a dia. Até mesmo no trabalho, o pessoal já chega e fala assim, ah, você é Luluzinha, né? O clima cor-de-rosa é contagiante. Já são mais de 100 Luluzinhas. E olha só quem ganhou o convite pra participar com o direito ao uniforme da Equipe do Bem. Olha só, gente, eu já estou uniformizada, pronta pra mostrar como esse trabalho funciona. Nos últimos três anos, vários parceiros se uniram ao grupo das Luluzinhas. Nós estamos agora numa clínica de estética, que é um dos pontos de arrecadação. Fernanda, cada um ajuda como pode, né? Isso, eu ajudo cedendo o espaço e as clientes vêm, colabora, cada um traz o café. Mesmo que não seja cliente, pode estar vindo aqui. E se não quiser vir também, a gente busca. E o que você sente, assim, das pessoas? Elas estão sempre de coração aberto realmente pra ajudar? Sim, elas vêm, ajudam, mandam mensagem se pode estar vindo trazer. Quando que tá indo pra Barretos, né, pra poder estar vindo. Elas ajudam. É o Centro de Estética Fernanda Bezerra, a Tati Sorveterias, a Papelaria Lima e a Casa de Carnes 3D. Ou também pode procurar uma de nós, Luluzinhas, entrar em contato que a gente vai buscar o café onde for. Neste mercado, cada doação é comemorada. Adultos e até crianças, como o João, de 10 anos de idade. Todo mundo quer contribuir. A gente se reveza a cada duas horas, cada uma. A gente fica desde o horário que abre o mercado até a hora que fecha, né. Onde a gente aborda o cliente, né, fala sobre a nossa ação, que esse café está sendo doado pro Hospital do Câncer, né. E é onde muitos têm colaborados, né. Principalmente quando a gente fala, Hospital do Câncer. Então é muito gratificante, a gente não sabe quem que vai receber, né. Então pra gente, eu falo que a gente, como a gente está assim nos mercados, a gente conhece pessoas, a gente conhece várias pessoas, a gente brinca entre a gente, a gente... Então é o dia inteiro, né. É muito legal, é muito importante. Ronan, pode continuar aplaudindo, pode continuar aplaudindo. Aplausos, deixa eu dar abraços aqui pra Renata, pra Kelly, Tatiane, pra quem? Pra Fernanda, pra Larissa, pra esse time maravilhoso do Clube da Luluzinha. Você vê que legal? Se juntaram, e aí uma chamou a outra, a outra falou, vem pra cá, vem me ajudar e tal. E de repente, elas estão todas aí, imbuídas da melhor boa vontade de arrecadar recursos pro Hospital do Câncer de Barretos. Que coisa bonita, é um clube maravilhoso. Parabéns, parabéns, gente, cada ideia, né. Todo mundo tem uma ideia pra ajudar alguém. Isso é importante, é importante a gente ter boas ideias pra ajudar as pessoas que mais precisam. E não tem nada melhor do que reunir quem a gente gosta no final de ano, tem. E com os descontos sensacionais em carnes que o Mufato preparou pra você, fica ainda melhor. É carne de qualidade, sempre fresquinha e com muita oferta pro seu churrasco ser um sucesso. Bovinos, churinos, aves, o corte que você quiser, no Mufato tem. Aproveite o fim de ano, Mufato confira. Quer grandes ofertas? O fim de ano, Mufato, tá cheio de coisa boa pro seu churrasco. É carne com desconto pra todo mundo. Fim das terças e dia de carne que são fortes de qualidade e por preços incríveis. Coxa com sobrecoxa, 3,98 kg. A 100 paleta, ponta de peito com osso, 8,98 kg. Ponta de peito sem osso, 10,98 kg. Mussarela, 14,90 kg. Amaciante soft, 5 litros, 8,95 kg. A cada 50 reais, concorra a 4 carros. Mufato, faz bem feito. Fim de ano, Mufato, gente. Tá cheio de carne fresquinha e muita oferta pra você. Mufato, você sabe, faz bem feito. Bom, e nós vamos dar uma pausa aqui pro intervalinho, pra tomar uma água. Então a senhora também pode ir lá, dar uma horadinha pra ver como é que está a comidinha. Tá feita, já tá quase pronto. Hum, que cheirinho gostoso, hein? Tá fazendo aqui um bifinho aí? É? Ah, meu Deus do céu. Esses bifes assim, bem temperadinhos. Como é que é? Com alho. Ah, meu Deus. Não é fácil não, hein? Mas a gente daqui a pouco vai pro almoço também. Então, já já vamos conhecer um pouquinho mais do Clube da Luluzinha. Eu volto já. Gente, o Bem na Hora está de volta, 11h17 agora, 11h17min. Eu quero agradecer agora, durante todo o mês passado, olha, já estamos falando do mês passado, né? No tempo já terminando hoje, já é dezembro. Nós recebemos aqui no SBT Interior perucas, chapéus, lenços e cabelos pra doar para o projeto Fios de Esperança. Esse projeto é responsável pela confecção de perucas que são doadas para pacientes com câncer do Hospital de Barretos. A nossa campanha chegou ao fim, mas recebemos outras duas doações. A doação da dona Marli. Tem a foto da Marli aí? Pra gente mostrar? Deixa eu ver se tem a foto. Aí, Marli, aplausos. Valeu, Marli. Muito obrigado, viu? Pela sua colaboração da linda Carol. Eu acho que a gente tem a foto da Carol também. Pra mostrar, né? Aplausos, João. Olha que linda, Carol. Bela atitude das duas. E eu tenho certeza que esses cabelos lindos vão ser muito bem aproveitados pelo projeto Fios da Esperança, tá? Agradecer a Dudinha. Ela veio aqui e também doou. Agradecer a Bianca. Também esteve no programa e fez a sua doação. Obrigado a todos vocês que participaram da campanha. Mas muito obrigado mesmo, viu? Mais uma campanha de sucesso aqui do nosso programa. Fico muito feliz quando a gente faz essas campanhas, as pessoas ajudam. Isso é fantástico, fantástico. Bom, mas agora vem comigo aqui que eu quero te convidar pra continuar assistindo esse trabalho maravilhoso realizado pelas Luluzinhas de Andradina. Movimento do bem que tem sido fundamental pra vida de muita gente lá na cidade. Roda aí o VT. No portão, as Luluzinhas são recepcionadas pela Ana, mãe da Raessa. Na sala da casa dela, uma imagem de amor que envolve toda a família. A menina, hoje com 11 anos de idade, teve meningite aos dois aninhos. Doença que, somada a outros problemas de saúde, trouxe graves sequelas. A Raessa nasceu normal, uma criança normal. Nasceu dos nove meses, tudo normal. Mas aos dois anos e quatro meses, teve meningite bacteriana, encefalite viral, anemia, penamonina, pela infecção. Tudo de uma vez. A Raessa ficou surda, pro não ouvir ficou muda, paralisou o lado direito do corpo, mais o bracinho, que dá pra ver, ó, a mãozinha. E faz o uso da sonda. A família, hoje, sonha com um tratamento de saúde na Tailândia, que pode trazer mais qualidade de vida à Raessa. Mas custa em torno de 100 mil reais. O caso dela é tratável. Não é uma coisa assim, né? Aqui no Brasil, não. Eles falam pra mim que o futuro dela é uma cadeira de roda. Que ela não tem como melhorar mais. E lá, não. Pra mim, eles falaram o contrário. Que ela tem como melhorar, sim. Por que não? Pode voltar a comer, pode voltar a escutar, andar mais normal, tipo, igual ela faz aplicação de butox cada seis meses, mas não tá resolvendo mais. Ela tá se atrofiando dia após dia. Então, se tem uma chance, né? Um por cento, eu só tô correndo atrás. Porque, tipo assim, melhora a qualidade de vida dela e é da gente. Porque, querendo não, a gente para. Nem eu falo pra minha esposa, a vida a gente para. É por isso que as luluzinhas iniciaram uma campanha para arrecadar dinheiro e possibilitar o tratamento de saúde da menina. O esquadrão Cor de Rosa já conseguiu mil reais. Mas esse é só o começo. Conheci através do Facebook, né? A mãe da Raíssa viu o grupo, né? Ficou sabendo que era sobre ação solidária. E ela mandou uma mensagem pedindo uma ajuda. Conversei bastante com ela. Quando acordei no outro dia, eu já postei no Facebook, né? Uma foto da Raíssa, pedi pra mãe, né? Se podia. E pedindo uma ajuda, que nem que fosse com no mínimo 10 reais, né? Daí, então, eu tava de folga e as pessoas começaram a mandar mensagem pra me buscar. Eu rodei essa cidade inteira, né? Nos bairros, buscando dinheiro. Primeiro, às vezes longe, e a pessoa ajudava com 10 reais, só que o que é pouco pra pessoa se torna muito pra eles, que estão precisando. E eu fiquei muito feliz, assim, por ter ajudado. A gente tá pensando em ajudar mais ainda aí, num leilão em janeiro. Ajudar o próximo e continuar fazendo o bem. Para a Renatinha, é difícil não se emocionar com histórias como a da Raíssa. A missão das luluzinhas não pode parar. Minha mãe colocou o nome no grupo, né? Quando a minha mãe faleceu e as meninas mandaram uma coroa de flores. Escrito, homenagem nas luluzinhas. Sempre. Até meu pai ajuda. Até meu pai. É isso aí, Renata. A gente não pode desistir nunca, né, querida? Se você tem uma força de vontade incrível com esse grupo maravilhoso que vocês juntaram, eu tenho certeza que vocês vão conseguir o objetivo. A Ana, que é a mamãe, evidentemente toda preocupada, e não é pra menos, né, com o caso da Raíssa. Mas a gente tem certeza que, quem sabe, com essa união, juntando a força dessas pessoas todas, nós possamos chegar lá com o tratamento médico na Tailândia. Vamos torcer pra que isso possa acontecer. Vamos torcer. Não desanime, Renata. Nem você, nem todas essas meninas lindas que fazem parte do clube das luluzinhas aí de Andradina. Um beijão pra todos vocês, viu? Um grande beijo. Que vocês continuem sempre assim, animadas, otimistas, pra ajudar as pessoas, tá? E agora eu te convido pra gente viajar por esse Brasil do bem que eu tanto amo. E nós fomos longe hoje, hein, gente? Vamos conhecer o Centro de Reabilitação de Animais Marinhos do Instituto Gremar. Você vai conhecer agora onde esses bichinhos passam por tratamento antes de voltar à vida marinha. A reportagem é do Marco Paguete. Vamos lá, Marco! A estrada Mogibertioga, na altura de Guarujá, guarda a entrada do Centro de Reabilitação do Gremar. Quem nos acompanha nessa visita é a Rosane, bióloga responsável do Instituto em Guarujá. Começou em 2004. Então, era um pequeno grupo, né, que realmente viu a necessidade de ter uma equipe pra fazer esses resgates. Então, alguns animais, né, estavam encalhando doentes na praia e não tinham um local adequado, específico pra reabilitação. Então, aí, né, começou a surgir esse empenho da equipe de montar o grupo. Aqui estão animais encontrados na Costa Paulista. As aves marinhas também são trazidas para cá e passam por tratamento. Todos costumam chegar bem machucados. Diariamente, a gente vai ter uns técnicos de campo que vão à praia e eles fazem esse monitoramento da praia inteira. Isso acontece desde São Vicente até Bertioga. Então, se o técnico encontra algum animal vivo ou morto, ele é encaminhado aqui pra base. Os animais mortos, eles vão, são necropsiados. E aí que a gente faz a pesquisa, vê porque o animal morreu e segue essa pesquisa, né. Esse animal vivo, a gente faz todo o tratamento até que o animal possa voltar pra natureza de novo. A maioria dos seres marinhos encontrados são tartarugas. Os cuidados iniciais são importantíssimos para preservar a vida desses animais debilitados. Os casos críticos passam por uma UTI. Quando melhoram, vão para setores de reabilitação. As tartarugas ficam em pequenos tanques. Como não tem muita força, eles são alimentados um a um, com atenção exclusiva. Alguns chegam a precisar usar boias, por mal conseguirem se mexer. Quando começam a melhorar, os animais passam para tanques maiores, de 10 e 60 mil litros, onde ficam mais à vontade e se preparam para a etapa final. É o caso dessa tartaruga cabeçuda. Uma situação bem especial por aqui. A gente resgatou ela no ano passado e ela tinha um pedaço, ela tinha ingerido um pedaço de rede de pesca de quase um metro. Então, quando a gente resgatou, esse pedaço estava para fora da boca e enrolada na nadadeira. Ela tem até uma grande cicatriz ainda, mas já está linda. E esse até foi bem, o pessoal viralizou. A gente colocou no Facebook, foi mais de 8 milhões de visualizações desse animal. A gente fez a retirada desse petrecho aqui, mesmo no gremar. Ela já está se alimentando super bem sozinha, também já está próxima da soltura. E como é que funciona? Daqui o animal já é solto no mar? Isso. Daqui a gente não solta aqui no canal, né? Então, daqui a gente transporta ou via terrestre ou via mar. E aí, dependendo do local de soltura, no caso dela, a gente vai soltar provavelmente atrás da laje de Santos. Então, provavelmente vai ser através de uma embarcação. Daqui a gente já vai direto para lá. Mas nos casos das tartarugas verdes, que são mais comuns aqui, a gente acaba soltando nas praias mais próximas. O problema do lixo no mar impressiona. Esses sacos, por exemplo, representam o que foi encontrado na barriga de cada tartaruga, em maioria mortas. O resultado da poluição vai além e pode aumentar até a incidência de doenças graves. O doutor Matheus é um médico veterinário aqui no Instituto e estava me contando que tem uma situação bem típica das tartarugas que vêm para cá, né doutor? Sim, a maior parte das nossas tartarugas, hoje, são animais que estão acometidos por essa doença, que é a fibropapilomatose. Que é esse crescimento de tumores exagerado que elas têm pelo corpo. A causa específica não é tão certa ainda, mas uma das teorias é que o lixo, a concentração de lixo nos oceanos, tem ajudado a desenvolver esse tipo de protuberância. O Gremar não cuida somente da reabilitação dos animais. Pesquisa e projetos educacionais também são realizados pela equipe. Hoje, voluntários se juntam ao quadro de funcionários e todos fazem muito esforço para manter vivo o trabalho ambiental. Hoje, a gente tem a parceria com a Prefeitura de Guarujá, Secretaria do Meio Ambiente de Guarujá, e o projeto de monitoramento de praias. Que é essa atividade desenvolvida dentro da Bacia de Santos, conduzida pelo Ibama. Então, graças a essas parcerias que a gente consegue se manter, e alguns condomínios também, o Impuranga, São Pedro, que auxiliam a gente também aqui com a alimentação dos animais. Assim, com dedicação e muito carinho, a vida marinha vai ganhando mais fôlego. A gente vê a quantidade de animais que realmente estão encalhando, e por a ação do homem em si. Então, é muito importante a gente estar vendo o que está acontecendo para tentar minimizar isso o quanto antes. Porque imagina se não tivesse, né? Quantos animais estariam morrendo, o impacto estaria sendo cada vez mais. Então, por isso que a gente fala que é muito importante trabalhar com a educação junto. Porque sem ela, é uma ferramenta que a gente não conseguiria fazer essa conscientização e minimizar esses impactos. Esse é o nosso Brasil do bem. Veja só a importância desse projeto para esses animais marinhos. Aqui fica a nossa dica. Dezembrão chegou, férias, praia, está indo para Guarujá? Vai? Aproveite, leva as crianças até o Gremar e mostra a importância de recolher o seu lixo, gente. O lixo no mar, que eles jogam no mar. Se você viu aí, né? Umas imagens que a gente nem gosta de mostrar. E em todos os lugares. Esses animaizinhos, esses animaizinhos que você viu, que são cuidados, que acabamos de ver, sofreram algum dano por ação do homem. E isso é bem triste. Então vamos cuidar do nosso meio ambiente, minha gente. Vamos cuidar, cuidar bem. Não jogar lixo na rua, nos rios, no mar. É uma atitude do bem. Parabéns aos voluntários, biólogos e veterinários do projeto Gremar. Pois é, você sabe que amanhã é feriado em Aracatuba, sabia não? É, amanhã é aniversário da nossa querida cidade, da nossa Aracatuba tão linda. 109 anos. E eu tenho um recado pra você. Nesse dia 1º de dezembro, traga a família e venha acompanhar o desfile comemorativo dos 109 anos de Aracatuba. O desfile começa às 8 da noite, com percurso pela rua Armando Salles até o ginásio de esportes Plácido Rocha. Além disso, tem ainda a apresentação da Orquestra Municipal, premiação aos vencedores do Concurso Nacional de Contos de Aracatuba, apresentação de moda paulista e um animado show com as duplas sertanejas Augusto César e Leandro e Maike Luan. Realização, Prefeitura Municipal de Aracatuba e Secretaria Municipal de Cultura. Feriadão amanhã, aniversário. A festa é hoje, mas amanhã é feriado em Aracatuba pra você. Chegamos ao final do programa, chegamos ao final do programa. Jéssica, tá aí toda linda pra apresentar o programa USBT Interior, primeira edição. E eu quero desejar a todos vocês que vocês tenham um final de semana maravilhoso. Aproveite pra quem é de Aracatuba o feriado. Um ótimo final de semana mesmo, com muita paz e bondade no seu coração. Segundo estaremos aqui falando de amizade, uma história linda de duas amigas. Você não pode perder, viu? Beijos, fiquem com Deus.